Pararara, tamo de volta meus amigos, show do esporte, o melhor futebol do mundo é aqui Como diz o Chico Pinheiro, a vida que segue no Bom Dia Brasil No Bom Dia Brasil amanhã começa às sete e meia da manhã Tá aí o Daniel Alves Perdeu pro Zeca Júnior, olha a chance Zeca Júnior Parou O que tá ali com o número 10 é o, vamos lá, Rubens Sosa do Uruguai Que foi camisa 10 do Uruguai, Rubens Sosa Ou é o Neto, Neto, Neto Neto, o 11 é o Rubens Sosa que sobra a falta, o 10 é o Neto Eu achei que o Rubens Sosa bateu o número 11, é o Neto Olha o Neto, bateu! Defendeu bem o goleiro, não sei se é o Jefferson do Botavogo ou o Jordi do Vasco São muito parecidos Tira lá, tira lá, tira lá, tira lá É do Cristóvão, é ali o Cristóvão William Abaixo de 12 minutos Parou Pedir pra parar, parou Como diria o Milton Gonçalves O Bruno Silva tá ali, o número 13 Experiente Bruno Silva Jogou no Bota, no Glorioso de Botafogo, Futebol Regatas Como diz o Chico Pinheiro, a vida que segue Olha o William Tiro de meta Corre a bola, Esté Corre a bola O jogador corredor é você, cara Corre a bola, você O Estevano fica provocando o Júnior Zé O Júnior Zé não devolve Tá valendo, olha o número 4 Ele vai mandar João Kleber Que defesa do João Kleber, rapaz Zé Cajúria não chegou Tiro de meta Olha o lançamento do Daniel Alves, Sebar William Valdívia recebe do Júnior César e bota pra vaga 14 minutos Vamos trabalhar, rapaziada Vamos fazer Vamos comemorar Porque hoje é domingo Dia de Fantástico Com a turma do Silvio Santos Miguel Falabella Cecília Marlão O novo Fantástico vem aí Vamos lá, gente Vamos ver Vamos lá Contra-ataque Tem Rubens Sousa Felipe Vamos ver o que vai acontecer João Kleber Vai que é sua, João Kleber Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá Vamos lá O jogo tá acabando Olha o perigo Lá vai o Bruno Silva O Jordi faz o lançamento Opa, foi O William Júnior César Falta do Felipe em cima do Júnior César Vem, vem, vem Vem, vem, vem Sai, 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 sai Vamos chutar Vamos chutar Volta lá Segura o palco Juta Juta, vial Vamos chutar, caralho Abriu Abriu Segura o palco Olha o gol 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 É da Chapecoense Que gol Golaço Gol legal O número 4 Tava lá e guardou Vira o jogo Vira o jogo a Chapecoense Dois para a Chapecoense Um Para o Serro Portenho Quem fez o gol O número 4 Botou lá dentro Guardou na rede Caramba Bruno Silva Bola fora Tiro de meta 18 minutos 55 Ei, ei, ei Ei, não recua Felipe, não recua Tira aqui Bota a esquerda Não, não Errado, não Errado Não, não Errado Errado Lateral É o Bale Na esquerda Geralt Bale Está anoitecendo Aqui A coisa está melhor Aqui quando vem o horário De verão, né Cara No horário de verão Cinco da tarde Ainda está bem claro Bem, bem, bem O sol, né É vida que segue Vamos Brasil Quem sabe faz ao vivo Cartão amarelo aí Para o jogador Da Chapecoense Acho que é o Júlio César Tem mais um ali O Bale Um dos dois, hein 20 minutos Cravados Vamos lá, gente Desde 8 da manhã 8 horas da manhã Aqui no show do esporte Desde 8 e 15 da manhã Graças a Deus Olha aí Até de 8 às 18 De 8 às 18 O goleiro Jordi jogou para o escanteio Sem quebra o lança em break, hein Vamos para o break, gente Vamos para o break E volta E volta Também T hey